Esse é o Uncapsule, e nós vamos falar do aumento de impostos em videogames e jogos na internet, bem como em sites de aposta na internet. O governo Lula vem com tudo, o pessoal tá com fome, meu amigo, quer roubar muito a sociedade mesmo. Vamos entender o que o Haddad tá propondo nessa história aí, e por que ele tá querendo falar essas coisas todas, e será que isso vai funcionar mesmo? Vamos entender todas essas coisas, essas notícias foram sugeridas por As Lixosidades do Gato, login aqui em Estatal, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Haddad anunciou agora que o governo Lula vai acabar com a redução de impostos sobre videogames. Vocês lembram, o Bolsonaro fez várias reduções sobre impostos em games, em consoles, em um monte de coisa, ao longo de todo o governo dele, tá? A última vez foi em julho do ano passado, mas ele fez essa redução em várias vezes ao longo do governo dele, sempre com aquela visão de que imposto é algo ruim, se você quer desenvolver alguma coisa, você tira o imposto, é melhor, né? Pois bem, e o Haddad falou que não, que a gente vai resolver isso daí, esse mês ainda ele vai mandar essa medida de reversão da desoneração de videogames no Brasil, ou seja, ele tem que aumentar imposto em videogames, né? Mas o que mais choca nessa entrevista do Haddad, bom, a primeira coisa é a seguinte, o pessoal gamer que tá chateado com isso, meu amigo, se você fez o L, eu só lamento, né? Tem até uma comissão de gamers aqui com propostas pro governo Lula, essa notícia antiga é de junho de 2022, ou agosto de 2022, e o pessoal não, todo entusiasmado, porque o Lula vai salvar a gente do Bolsonaro na área dos games e coisa e tal, coitado, se ferraram completamente, enfim, mas isso aí, quem esperava outra coisa, né? No final das contas a gente sabia que o Lula iria aumentar o imposto, e por que ele iria aumentar o imposto? Porque o propósito de todo governo socialista é roubar dinheiro da sociedade pra enriquecer políticos, funcionários públicos de alto escalão e empresários amigos dos políticos, é sempre isso, é sempre essa galera que lucra em governos socialistas, né? O governo é uma máquina de sugar dinheiro da sociedade, e o que ele tá fazendo é só ligando essa máquina, aumentando essa expropriação, né? Na visão dele, isso daqui é uma forma de você compensar puros de arrecadação, então, por exemplo, ele diz aqui, ó, que vai tributar jogos na internet também pra compensar a correção na tabela do imposto de renda. Os jogos de videogames, né, também vai ser para, supostamente, ajudar na questão dos impostos lá do combustível, que ele aumentou, mas não aumentou tudo que queria, então vai cobrar dos videogames pra compensar esse tipo de coisa, né? E você que não tem nada a ver com isso, que gosta de videogame, que compra videogame, se ferrou de brincadeira nessa história, vai ter que pagar mais caro pelo seu videogame, né? Então, é um absurdo isso daí, imposto é roubo, não tenho o que dizer, mas, enfim, o que o Haddad vai fazer é isso, é daí pra prior, meu amigo. Se você acha que vai ter alguma coisa que vai ficar sem imposto no Brasil, esquece. Essa chance a gente tinha no governo Bolsonaro, governo que não é de esquerda. O governo de esquerda quer aumentar o tamanho do Estado, quer sugar o máximo da sociedade, e você sabe, esse dinheiro que é sugado pelo Estado, o Estado é extremamente ineficiente, então, ele não circula esse dinheiro, esse dinheiro é perdido. Essa é a tristeza da coisa, né? E ele diz que depende ainda de uma estimativa um pouquinho mais precisa. É isso aqui que me assustou nessa história. O repórter perguntou, ah, e quanto é que isso aí vai dar de vantagem em termos de dinheiro? Quanto é que o governo vai receber em termos de dinheiro com essa taxação? Porque essa é uma coisa que realmente faz sentido, né? Você vê, os jogos hoje em dia são um mercado grande, tem muita gente que compra jogo. Mas, no final das contas, o que vai reverter de positivo nisso daí? E aí, a conta dele é assim, bilhões, não muitos, mas bilhões. O que me parece que é uma frase meio inventada na hora, assim, ou seja, a impressão que dá é que ele nem se tocou nessa coisa, ele saiu falando a coisa e depois ele percebeu que, caramba, eu tinha que ter feito um estudo nisso antes, pra saber o quanto é que isso ia ter de vantagem, né? Faz sentido, que diferença que faz. E, no final das contas, ele não sabia isso, chutou um número lá no final. A impressão que eu fiquei foi essa da reunião dele lá com a repórter, né? Ou seja, o cara tá querendo aumentar, ele quer mais, ele quer mais dinheiro. O governo Lula quer dinheiro, quer pegar o dinheiro de todo mundo, então vão desfazer essa medida do Bolsonaro. O mais engraçado é quando você vê aqui essa comissão de gamers que falou aqui, eles criticaram a redução de impostos do Bolsonaro. É impressionante. Eles falaram aqui que, não, porque Bolsonaro foi uma... A medida não resultou em benefícios reais para o consumidor, e ele não fez nada pelo setor e para as empresas nacionais de desenvolvimento de jogos. Meu amigo, quem tem que fazer alguma coisa pela empresa é a própria empresa, desenvolve um jogo legal que você vai fazer sucesso. Repara como é que é a mentalidade protecionista desse pessoal aqui. Esse pessoal aqui é o pessoal das indústrias de jogos no Brasil. Eles querem que o governo ajude as indústrias de jogos no Brasil. Pô, meu amigo, quer se ajudar? Faz aí um jogo legal que pronto, resolveu o problema. Esse negócio de governo taxar os outros para favorecer você, pô, para aí, para com isso, né? É o tipo da coisa do pensamento socialista mais atrasado que tem no Brasil, né? Porque o Bolsonaro reduziu, de fato, os impostos. De 16% para 12% para partes e acessórios de consoles e máquinas de videogame, e de 16% para 0% em máquinas de jogos de vídeo com tela incorporada por táteis ou não e suas partes. Ou seja, essa redução de imposto aqui beneficia até quem produz jogos aqui no Brasil, né? Porque aumenta a base instalada de videogames aqui no Brasil. Então, enfim, o pessoal aqui só fez merda no final das contas. É impressionante, realmente, como que o pessoal faz o L e se faz o L gostoso depois. Pois sente tomando na toba depois, né? E não foi só isso. O Haddad falou ainda que vai tributar jogos na internet que são aqueles jogos de azar, né? Sporting Bet, não sei o que lá, essas coisas que tem aí, que realmente é um mercado enorme. Agora, a grande questão que eu tenho nessa história aqui é a seguinte, ele vai taxar como? Como, Haddad, que você vai taxar? Porque tem um problema nesses jogos online, né? Eles são online, eles não estão aqui no Brasil, não estão aqui em nenhum lugar do Brasil, né? Ele fala aqui que, ah, não, no mundo todo os jogos são tributados. No Brasil não é. E não é bem assim, não. O jogo é tributado no Brasil também. Se você vai nas loterias aí, é tudo tributado. O jogo em cassino não é tributado no Brasil porque é proibido. Se fosse permitido, seria tributado também. Então, o jogo é tributado no mundo todo. Mas o problema é que esses sites, lógico, o que vai acontecer? Vamos supor, por hipótese, que ele coloque, de fato, um imposto sobre esses sites, né? E aí, o que vai acontecer? Vai ter site que vai se adequar, que vai pagar o imposto. E com isso, naturalmente, você ao mandar dinheiro pro site ou receber dinheiro do site, você vai perder dinheiro porque não tem como alterar, né? Você tem que pagar o imposto, né? O imposto sai sempre do consumidor final do serviço. Então, você vai pagar mais pra fazer aposta nesses sites. Agora, certamente, também vão acontecer de ter alguns sites que você acessa e você não paga imposto. Aí você fala, mas como? Como é que você vai mandar o dinheiro lá pro exterior? O que você vai fazer pra mandar dinheiro pro exterior nesses sites que não pagam imposto? E a resposta pra isso é Bitcoin. Então, no final das contas, eu tô muito satisfeito com essa política do Haddad. Eu acho que ele vai ajudar muito a adoção do Bitcoin aqui no Brasil por pessoas que não estão acostumadas a usar o Bitcoin. É lógico. Eu acho que você não deve usar isso pra aposta. O Bitcoin é toda uma outra coisa que é muito importante pra você manter o seu poder de compra na sociedade. Agora, o pessoal que gosta de jogar, que gosta de ir nesse site de aposta, vai descobrir rapidinho que se aqui no Brasil, ao invés de você pegar o dinheiro e depositar no jogo e fazer o jogo e depois receber de volta com imposto, você pode comprar Bitcoin, apostar o Bitcoin no site e receber o Bitcoin de volta e o governo brasileiro não tem nada o que fazer porque o dinheiro não passa por conta nenhuma do governo. Então, é algo que pode dar muito mais vantagem pro pessoal. Esse tipo de coisa é excelente pra ensinar as pessoas a usarem o Bitcoin. Eu sei que a pessoa vai estar comprando o Bitcoin não com o objetivo de entender o Bitcoin, de saber como é que ele funciona. Ela está comprando apenas como uma forma de burlar o imposto do governo. Ainda assim, ela vai aprender a comprar, vender e coisa e tal e com isso pode acabar tendo um enorme aprendizado. E com o tempo ela vai percebendo a vantagem de se ter o Bitcoin no final das contas. Então, é aquilo aí. Acho legal o governo tributar jogos na internet, quero só ver. A mais engraçada aqui também é a mesma coisa que eu falei no outro caso. Ele disse aqui que isso aqui é pra compensar a correção feita na tabela do imposto de renda de pessoa física. Então, você sabe que o governo Lula aumentou a faixa de isenção na tabela do imposto de renda. Ele não corrigiu toda a tabela, mas ele aumentou a faixa de isenção de forma que, pra evitar aquele papo de quem recebe um salário mínimo e meio, paga imposto. Só que isso, lógico, o que o governo vai roubar da sociedade agora vai ser muito menos. Então, vai roubar muito menos da sociedade. E aí ele tá querendo compensar esse roubo roubando de outro lugar, que é justamente esse imposto aqui. E a grande dúvida que fica é, será que ele consegue? Será que realmente tem espaço pra isso? Ah, que esses sites de aposta estão funcionando muito bem, que muita gente tá jogando nessas coisas. Eu não tenho dúvida. O Brasil é um país que, por algum motivo, torpe, proíbe jogos em cassinos. Eu não entendi até hoje por que tem essa proibição. Ah, mas as pessoas perdem dinheiro pra jogar. Ah, então proíbe carro também, porque as pessoas batem de carro e morrem de carro. Não, sim, eu sei que jogo é uma coisa que, muitas vezes, a pessoa vai lá e perde dinheiro ali, né? Mas é ruim, né? Mas, cara, a gente é responsável pelos nossos atos. Se você tá indo no cassino jogando e perdendo dinheiro, eu só lamento. A culpa é sua mesmo. Então, acho um absurdo isso. Não deveria ser o governo fazendo esse tipo de controle. Quem é muito contra cassino no Brasil, sabe o que é? É principalmente igreja, porque o pobre costuma gastar o dinheiro dele no cassino e aí não paga o dízimo na igreja. Tem esse papo por aí. Eu não sei se é verdade isso, mas que dizem que é esse o papo pelo qual a igreja é tão contra cassinos no Brasil, parece que é esse o papo mesmo, né? Enfim, o fato é, os jogos na internet vão resolver esse problema. Por quê? Porque o jogo é na internet, o cara não consegue proibir. Se proibir o site no Brasil, a VPN vai bombar. Se fizer o imposto no envio do dinheiro, o Bitcoin vai bombar. No final das contas, eu quero só ver como que o Haddad vai fazer isso. Eu tô vendo que tá rolando uma espécie de desespero do Haddad aqui, né? Ele tá vendo que não tem coisa. Ele tá correndo atrás de qualquer coisa pra tentar arrumar dinheiro. É lógico, vai ferrar a gente, né? Vai ferrar a gente, não tem jeito. Mas, tá meio no desespero, né? Então, aqui, ó. Vai taxar apostas online pra compensar a tabela do imposto de renda. Outra idiotice. E aqui, o ministro Alexandre Silveira, que é o ministro das Minas e Energia do Lula, tá falando que o aumento do imposto nos combustíveis foi pra corrigir uma distorção eleitoreira do Bolsonaro. Que Bolsonaro baixou os impostos só pra ganhar a eleição, fez uma coisa errada, não deveria ter feito isso. E a gente tá subindo imposto agora pra corrigir essa distorção eleitoreira. Agora, falta o ilustre ministro explicar como que Bolsonaro terminou o ano passado no positivo. Terminou no azul. Depois, aliás, de décadas que o Brasil não conseguia fechar um ano com balanço positivo, ou seja, o governo arrecadando mais do que gasta, como é que o Bolsonaro conseguiu isso? Tá óbvio. Não foi distorção eleitoreira. Se fosse distorção eleitoreira, teria sido como a da Dilma. A Dilma fez isso. A Dilma começou a baixar o preço do combustível à força em 2014, depois da eleição teve que subir tudo, e aí quebrou o Brasil, criou essa crise enorme que a gente viu desde 2014, numa época que não teve pandemia, não teve guerra, não teve nada, e o Brasil entrou numa crise por causa das decisões erradas da Dilma. Isso é distorção eleitoreira. Bolsonaro não. Bolsonaro entregou as contas no azul, então não teve distorção nenhuma, ele fez o que deveria ser feito. É o Lula que quer roubar mais dinheiro, que quer torrar mais grana, que quer sugar dinheiro da sociedade, que tá aumentando imposto só pro roubo da galera. O Lula que tá fazendo a distorção roubalheira nesse negócio dos impostos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.